Olá meus amores do Jogando Muito, como vocês estão? Eu tô muito feliz, hoje é um dia muito especial, vamos iniciar uma série nova de Sims 4, A Seleção. Já dei uma pitadinha pra vocês verem como é que vai acontecer. São seis meninas, uma casa e um príncipe, vamos ver quem sai com ele no final. Esse vídeo eu fiz pra mostrar pra vocês como está a casa, pra vocês já ir conhecendo aos poucos e um pouco das regras também do que vai ser o jogo pra quando eu soltar a galera e eu ficar mais focada em ver como é que estão acontecendo as relações entre eles do que eu ter que ficar explicando as regras o tempo inteiro. Então essa é a nossa casa onde tudo vai ocorrer. Eles vão poder ficar a porta aberta, eles vão poder sair na vizinhança, eu não fechei isso. Porque tem uma das regrinhas que vai atrapalhar um pouco isso. Eu vou abrir aqui a casa pra vocês acompanhar um pouco. Mostrar cada coisa pra vocês, cada cantinho que eu trabalhei e foi bem especial fazer essa casa. Começar pela área de convivência que eu fiz pra elas, que tem uma sala de TV aqui, sala provavelmente pra elas ficarem conversando, então é pra elas passarem o dia ali mesmo. Tem jogos, tem piano, algumas tem... elas são fascinadas por músicos, por livros, então eu coloquei cada característica diferente nelas pra ter essa mistura mesmo. Então aqui tem uma área de convivência bem grande que é toda aberta pro jardim também. Então no jardim eu coloquei churrasqueira, eu coloquei o bonsai pra elas brincarem ali, piscina em forma de S, de A Seleção, porque sim. E eu acho que ela vai ser um espaço bem legal, porque não faria sentido fazer qualquer coisa nos quartos, porque elas têm que se... elas têm que aparecer, elas têm que interagir. Logo depois eu vou explicar o porquê que elas têm que interagir. Então eu vou começar pelos quartos, que eu fui também um pouco pela personalidade de cada uma. Nosso primeiro quarto, o quarto cor-de-rosa, eu vou pôr a Marlee e a América, porque no livro em que me inspirei elas são muito amigas, só que aqui a gente não sabe se vai acontecer igual, porque eu tô dizendo. Igual é só o nome das meninas e a ideia, porque está fora de controle o negócio aqui. Nem eu e nem vocês sabem o que vai acontecer. Já aqui no outro quarto, o quarto vermelho, eu vou colocar a Celeste e a Nathalie, que eu coloquei elas com uma personalidade um pouco parecida e eu acho que vai ser bem engraçado isso. As duas dominadoras vai ser bem legal. E essas aqui, no quarto azul, eu coloquei a Elise e a Cris, que não dão muito problema até o segundo, terceiro livro na série, então eu não sei se aqui elas vão dar algum problema. Vamos ver. Porque elas estão bem bonitas e bem determinadas. Daí, aqui ao lado, colocaremos o quarto do príncipe, bem mais cheio de coisas, porque o príncipe pode escolher alguns dias não querer ficar naquela confusão, naquela mulherada toda. Ou ele pode convidar alguém pra vir dormir aqui com ele. Outro detalhe, eu coloquei... Eu coloquei... camas de casal em todos os quartos, de todas as meninas. Por quê? Porque o príncipe pode dormir com todas elas, se ele quiser. Mas sem oba-oba. Oba-oba é só depois do casamento, hein, gente? Quero só ver essas meninas segurarem essa periquita. Enfim. Mas o quarto do príncipe é o único que tem computador também, porque na seleção era assim. Era ele o único que tinha o contato. Aos poucos eu vou contando. Pra quem não leu o livro, eu vou contando um pouco do que acontecia também, como estavam os mundos lá. Mas isso a gente vai fazendo no decorrer da série e no decorrer da historinha também. Então o quarto do príncipe tem o banheiro dele aqui também. Um banheiro bem bom. Espaçoso. E com janelas pra acompanhar as meninas lá fora. Já o banheiro das meninas, não tinha espaço pra fazer banheiro individual. E eu pensei melhor fazer banheiro coletivo, porque também vai ser engraçado. Uma vai sujar. Isso aqui é... Ai, que tem uma luz errada. Tem que tirar aqui. Vai ser bem engraçado. Depois eu tiro isso. E uma vai sujar, e outra vai molhar. Daí uma que eu vou assistir, a outra tá no banheiro. Vai ser bem engraçado isso aí também. Passamos para a sala de jantar. Onde eu coloquei algumas vizinhas a mais aqui. E um bar, porque provavelmente vai ter algumas festas. Eu quero fazer uma festa já no primeiro dia, pra elas já se conhecendo, a gente já ter alguma relação, ver quem que vai se aliar a quem, quem que vai fazer o quê. E aqui a gente tem uma cozinha bem elaborada, onde eu coloquei alguns banquinhos pra elas comerem e tal. Vai rolar alguma fofoca aqui. E todo dia alguém vai ter que cozinhar. Então, vai ser bem engraçado, porque umas eu coloquei desastradas, outras eu coloquei perfeccionistas. Então, vai ser comidas bem diferentes. E vamos ver quem que vai agradar o paladar do príncipe, né? Eu acho que é isso. A casa ficou resumida. Eu acho que ficou funcional pra elas. E qualquer coisa, conforme o jogo for andando, a gente vai mudando as coisas. Mas eu coloquei, acho que, tudo que elas precisam e... Enfim. Algumas outras regras. As meninas, elas vão fazer de tudo pra lutar pelo amor do nosso belo príncipe, que está aqui. Eu não sei se ele ficou tão belo assim, mas foi o que deu pra mais próximo de um príncipe. Procurei alguma coroa pra baixar, mas não rolou muito. Ninguém quer ter um príncipe no The Sims 4. Mas nós temos um príncipe, ok? Então, nós temos aqui as seis belas garotas. E... Então, qual é a regra? O príncipe, eu vou mexer nele só pra fazer as necessidades especiais. Tipo, vão comer, vai dormir, vão mandar... Vão mandar ir no banheiro. E... Ele não vai, tipo, Ai, eu vou falar com tal pessoa. Ai, que vontade de falar com a América. Não. Ele vai... Ele vai só viver. As outras meninas é que vão ter que fazer as coisas. São elas que vão tomar as iniciativas. Então, é elas que vão ter que pedir pra conversar com eles. É elas que vão tentar. Só que nos primeiros momentos, eu vou começar a ajudar quem for... Tipo, quem sair na frente. Quem começar a conversar com o príncipe. Quem chamar mais a atenção dele. Ou... Ou quem tiver já mais empolgado, digamos assim, mais apaixonada por ele. Outra coisa. A porta, ela vai estar sempre aberta. Então, provavelmente vai vir vizinhos visitar. Provavelmente elas vão passear um pouco pela vizinhança. Só que... Elas não podem se apaixonar por outro cara. Eu não vou fazer elas se apaixonar por outro cara. Essa parte eu não vou me envolver. Elas vão fazer isso só se elas quiserem. E se elas quiserem, elas estarão eliminadas. Porque não pode. O coração delas tem que ser do nosso príncipe charmoso aqui. E... Outra. Serão eliminadas algumas meninas durante a semana. Durante a semana não. Eu só tenho que ver direito, mas elas vão ser eliminadas. E... Uma diferença que tem no livro. Porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Que elas vão brigar. Elas vão se bater. E tipo... E se eu for eliminar as meninas por causa disso. Provavelmente elas... Não vai sobrar ninguém. Então... É melhor eu deixá-las se quebrarem mesmo. Isso vai ser bem engraçado. Então, eu acho que está... Aberta a temporada da seleção. Vamos ver o que acontece nesse The Sims muito louco. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Eu espero que vocês acompanhem a série. Eu estou bem empolgada. Eu aprendi a fazer um monte de coisa. Eu comprei o jogo só para isso. Agora eu tenho que passar em umas outras séries para vocês também. The Sims 4. Espero que vocês gostem. E... No próximo vídeo eu volto soltando essas meninas aí na casa. Vamos ver o que acontece. Quero fazer uma grande festa de recepção para elas. Beijão, galera. Acompanhem o... Acompanhem o canal. Se inscrevam. Temos sempre várias gameplays. Muitos jogos. Muitas coisas diferentes. E a gente sempre faz com muito carinho para vocês. Curtam o vídeo. Compartilhem. Mostrem para suas amigas loucas pela seleção. Que eu tenho certeza que elas vão gostar. E é isso aí. Beijo, gente.